Você está no Vinho e Música Club! Nossa proposta é trazer para vocês conteúdos de qualidade de tudo que se refere a vinhos. Convidados, sommeliers, visitaremos vinícolas e muita aventura também. Então se inscreve aqui embaixo, aperta o botãozinho vermelho e se inscreva para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Ele se inscreveu, né? Não sei, você se inscreveu?